É isso aí galera, chegando aqui com mais um vídeo no canal sobre o PES 2020, ajudando a galera a fazer as transferências. E hoje o vídeo é sobre o Fluminense, fazer todas as transferências do Fluminense nessa janela de 2020, atendendo a vários pedidos nos vídeos de transferências de Atlético Mineiro e Flamengo. Então vamos lá, sem enrolar, e fica até o final para ver o teste, se deu tudo certinho, mostrando para geral como funciona, como tem que apertar o R3 para desativar a atualização online e conseguir jogar com os jogadores de acordo com as transferências que vamos fazer agora. Vamos lá, aqui em início vamos até a configuração, aperta X e editar, aperta X. Vamos lá, aqui em menu editar vamos até transferências, ok? Aperta X em transferências. Vamos procurar o Fluminense. Vamos lá até Brasileirão Série A. Opa, Brasileirão Série A, ok? Vamos até o Fluminense. Fluminense, aqui ó, está o time do Fluminense, Muriel, Matheus Ferraz, Felipe Gilberto, Caio Henrique, todo mundo aqui ó, Ganso, Nenê, Marcos Paulo, galera toda aqui. Pode ver que está faltando Egídio, não tem Fred, não tem Hudson, não tem Wellington nem. Vamos lá? Adicionar jogador. Aperta X. Lembrando, hein, lembrando, adicionar jogador, é logo aqui em cima onde está o primeiro jogador do Fluminense. Tem o goleiro aqui ó, Muriel, em cima tem o ícone adicionar jogador, aperta em X. Agora vamos lá no Cruzeiro, pegar o Fred, grande ídolo tricolor. Brasileirão Série B, aperta X. Vamos lá, aqui ó, Cruzeiro. Vamos lá, já tinha conferido se o Fred estava aqui, está lá ó, Fred, ok? Aqui ó, achou o Fred, aperta X. E aqui dá sim, registrar Fred, sim. Vamos lá conferir se o Fred veio para o Fluminense, vamos lá. É o último lá que, quando você coloca, está lá, Fred, ok? Agora vamos lá pegar o Egídio. Aperta X e adicionar jogador. Vamos lá no Cruzeiro. Está aqui ó, Brasileirão Série B. Cruzeiro. O Egídio está lá embaixo. Egídio, olha lá, vamos conferir. Aí o Egídio, aperta X. X mais uma vez no sim. Vamos lá, Fluminense, vamos conferir. Vamos lá, vamos ver. Egídio, beleza. Vou procurar o Woodson agora. O Woodson está em jogadores livres, que eu procurei no São Paulo, não estava no São Paulo. Lá a gente vem embaixo de tudo, aqui em outras. Aperta em X. Aí você tem jogadores criados, jogadores livres e Japão. Você vai em jogador livre e aperta em quadrado. Não é X, hein? É quadrado. Aperta em quadrado, vai aparecer uma caixinha de diálogo. Para você escrever o nome de jogador. Vem aqui ó, escreve o nome de jogador. Ok, vamos lá. Woodson, H. U com acento, ok? Para achar o acento é só apertar o L3. Beleza. Aqui ó. U. Agora vamos lá em R2, ok? Aí vamos levar até procurar. Aperta em X. Vamos ver se é o Woodson. Olha lá, Woodson. Achou ele, aperta X de novo. Registrar jogador, sim. X. Vamos lá conferir se o Woodson veio para o Fluminense. Tá aí ó, Woodson. Beleza. Vamos agora procurar o Ellington Nen. Ele estava no Shakhtar Donetsk. O Ellington Nen estava no Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk é da Rússia? Não, né? Shakhtar Donetsk eu acho que é da Ucrânia. Vamos procurar aí jogadores livres. É mais fácil a gente achar. Vamos lá. Mesma coisa. Outras. Aperta em jogador livre. Aperta quadrado. Vamos lá onde estava escrito. Vamos apagar com o quadrado e escrever o Ellington Nen. Vamos tentar achar só escrevendo o Nen. Ver se acha mais fácil. N-E-M. Vamos ver se a gente acha o Ellington Nen apenas com Nen como busca. Vamos lá. Opa. Primeiro que apareceu aqui é o atacante. O Ellington Nen. Está vendo aí? Vamos levar ele para o Fluminense. Aperta em X. Sim. Registrar jogador. Vamos lá. Confira se ele foi para o tricolor. Vamos lá. Aí é o Ellington Nen. Beleza. Agora vamos procurar mais um jogador. Vamos procurar o Nino. Zagueiro. E é do. Era o do Criciúma. Vamos lá adicionar jogador. Vamos lá no Brasileirão. Série B. Se eu não me engano ele está na série B o Criciúma. Se não tiver. O Criciúma não está aqui. Então vamos lá em jogador livre. Tá ok? Mesma coisa aqui ó. Outras. Jogador livre. Lembrando que tem alguns jogadores que não tem no jogo. Tá ok gente? Então quadrado. Vamos escrever Nino aqui agora. Já tinha um Nino. Alguns jogadores não tem no jogo porque o jogador não tem nenhum clube no jogo. Então provavelmente não tem um jogador. Vamos ver se tem o Nino. Opa! Nino. Tá aqui. Vamos procurar o Nino. O Nino é zagueiro. É ele aqui. Zagueiro. Aí Léo. Nino. 22 anos. Beleza. Ele mesmo. Registrar. Vamos lá conferir se o Nino veio para o Fluminense direitinho. Aí ó. Nino. Fluminense. Vamos lá. Tem o Michael Araújo. Que veio do Racing. Do Uruguai. Vamos ver se a gente acha o Michael Araújo. Michel Araújo né? É uma coisa. Vamos lá. Tem aqui ó. Campeonato Uruguaio. Vamos lá no Racing. Racing do Uruguai. Ele aqui. Racing do Uruguai. Michel Araújo. Vamos ver se ele tá ali. Vamos olhar o elenco de uma vez. Pelo visto não tá não. É o centroavante Michel Araújo. Não está aqui não. Vamos procurar jogador livre. Vamos lá. Não é pra apertar X. É pra apertar quadrado. Michel Araújo. Aqui onde estava escrito Nino. Aperta X. Para apagar com o quadrado. Vamos lá. Vamos ver o Michel aqui rapidinho. Ó. Só pedir pra aguardar aqui no final. Transferências. Vou ensinar a galera como faz pra jogar. O jogador transferido. Muita gente não consegue jogar. Jogador transferido. Agora lá. L3. Para achar o assento. Olha lá Araújo. Apareceu. R2. Procurar. Porque muita gente transferido jogador. Aí ó. Não existe jogador com esse nome. Ou seja. O jogador Michel Araújo. Não tem no jogo PES. Beleza. Vamos ver o Iago Felipe. Vamos lá no Vitória. Iago Felipe está no Vitória. Vitória tá disputando a Série B. Não é isso? Isso aí. Vamos lá. Vamos ver se tem algum Iago Felipe aqui. Um jogador gente. Que não tem no jogo. Então. Ó. Não está aqui no Vitória. Ok. Vamos tentar ver se está em Livres. Senão vamos encerrar por aqui mesmo. Para não. Para o vídeo não ficar muito grande. Quadrado. Vamos lá. Principalmente a gente fez as principais transferências. O Wellington Nen. O Fred. E o Egídio. E o Hudson. Vamos ver se o Iago Felipe está em Livres. Opa. Achamos ele aqui. Iago Felipe estava no Goiás. Né. Meio campo. Meio ofensivo. Vamos lá. Vamos seguir para o Fluminense. Viu. Não está. Boa. Vamos lá conferir. É ele aí. Mas o mais engraçado é que o Iago Felipe está precisando melhorar essa face dele aí. O Iago Felipe é um pouco mais clarinho. E não tem cafanhaque. Mas é ele mesmo. Já conferi aqui. 24 anos. Tudo direitinho. Vamos lá. Mais algum jogador. O Lucão já está aqui no Fluminense. Vamos conferir se o Lucão está aqui. Está aqui o Lucão. Então é isso aí. Isso aí galera. Não tem mais ninguém para a gente fazer transferência. Das transferências mais. Como você pode dizer. Mais pontuais. Ah. Tem o Eriton Silva também. Vamos lá. O Eriton Silva. Eu estou olhando aqui gente. No Transfer Market. Que é o. Que é a parte de transferências dos jogadores no ano de 2020. Estou me baseando nela. Vamos lá. Em Série A. E estava no Internacional. Vamos lá. O Eriton. Nem. O Eriton Silva quer dizer. O Eriton Silva se não me engano é cria do Fluminense. Vamos lá. Cadê ele? É ele aqui. O Eriton Silva. Isso aí. Registrar no Fluminense. Vamos lá conferir se ele vem direitinho. É isso aí. O Eriton Silva. Uau. O Evanilson é cria da base. A gente não vai encontrar ele. Que não é um jogador que está no jogo. Caio Paulista. Pode ser que o Caio Paulista esteja. Vamos procurar o Caio Paulista. Está nos jogadores livres. Como eu falei gente. Tem muito jogador que não está no jogo. Porque o clube não consta no pés. Vamos lá. Procurar mais um. Caio Paulista. Vamos lá. Vamos lá. Mais dois. Caio Paulista. Ele aqui ó. Apareceu ali ó. Isso aí. Vamos conferir se é ele mesmo. Se ele é atacante. Isso aí. Só que esse aqui está como atacante. O que a gente precisa é... Eu penso em cima. Mas não acredito que exista outro Caio Paulista né. Então eu acho que esse parou tem mesmo hein. Mas não é não. Esse não é o Caio Paulista. Isso aí. Vamos encerrar por aqui. Vamos agora conferir direitinho. Ensinar para a galera como é que joga com o Fluminense. Vamos lá. Saiu tudo aqui ó. Vamos sair. A gente aperta em bolinha. Bolinha mais uma vez até sair. Vem aqui ó. Se você quiser já colocar o número dos jogadores. Só vem aqui em times. Ok. Vamos lá no Fluminense de novo. Série A. Só para a gente modificar o número. Só para mostrar para vocês. Vem em Fluminense. Aperta X. Vem cá ó. Número. Beleza. Só vou colocar o Fred com a 9. Tem respeito. Já está lá com a 9. Beleza. Tudo tranquilo. Quero também colocar aqui com a 8. Beleza. Tudo de bola. Vamos lá então. Feito isso. Beleza. Os jogadores aqui ó. Nenica 77. Está ok. Vamos lá. Aperta a bolinha para voltar. Volta com a bolinha. Volta. Volta. Tudo até a bolinha. Vem cá em salvar. Tá galera. Salvar. Sobescrever esses dados. Sim. Ó. Substituir dados. Salvo. Sim. Show de bola. Aperta ok. E agora vamos lá. iniciar uma partida só para mostrar para vocês que todos os jogadores estão aqui. Beleza. Termina a edição. Ok. Agora vou lá. Vou ensinar para vocês o pulo do gato. Aqui ó. Vamos lá testar a partida local. Ok. Aperta X. Vamos lá. Tem essa demora. Esse delayzinho aí do pé. Vamos lá. E pula essa parte aqui. Agora aqui ó. Que é o pulo do gato. Quando chegar nessa parte aqui. Aperta em R3. Tá vendo? Vai aparecer essa tela. Dados de atualização ao vivo. Vem cá em desligar. Aqui no meio. Desligar a atualização ao vivo. Isso aí. Desligou. Agora vamos lá. Brasileirão. Fluminense. Vamos lá. Vamos pegar um clássico aqui. Flamengo e Fluminense. Vamos aqui em plano de jogo. Vamos lá. Vamos colocar um 4-3-3 aqui para o Fluminense. Rapidinho. Só para a gente poder colocar. 4-3-3. Beleza. Vamos lá. Vamos substituir. Vamos lá. Colocar o Fred. Aí ó. Fred. Hudson aqui na volância. Ótimo. Fluminense vai ficar bem mais forte. Nino aqui. Fred e Paulista. Vamos colocar ali ó. Ataque. Ganso. Nenê. Eu nunca colocaria o Ganso para jogar né. Ao Edilson. O Egídio. O Elton Paulista. Vamos colocar o Elton Paulista aqui. Vamos colocar aí no ataque aqui. Vamos colocar o... Nossa. Só para a gente fazer o teste aqui tá galera. Certinho aqui ó. Todo mundo que eu transferir em campo. Exceto Iago e Felipe. Vou deixar ele no banco. Vai lá Gilberto. Matheus. Todo mundo aqui. Matheus Ferraz. Nino. Beleza. Show. Vamos lá. Vamos pegar o estádio aqui. Só para a gente colocar um negócio bacana. Ó. Maracanã. Maracanã. Beleza. Vira aí as transferências. Vou colocar para abrir o jogo aqui para encerrar o vídeo das transferências do Fluminense galera. Galera. Vamos lá. Essa demora. Essa demora é foda. Mas esse aí não tem mistério. Vai abrir o Maracanã. Vamos colar a abertura. A abertura. Vamos lá. Tá vendo? Fred. Fred tocou para Nino. Nino para o Woodson. Cadê o Sonei. Vamos ver ó. Até o Cerrado. Arrascaeta. O Danço matando. Olha só. Quase na trave. É o Campeon Ribeiro. Mas aí está isso aí galera. Transferências do Fluminense. Vamos tentar jogar uma bola para ele. Vamos tentar fazer um ataque lá para ver se a gente consegue fazer um gol com o Fred. Vamos ver. É só o Egídio. Mais um transferido. E é fácil de fazer galera. Muito fácil. Só seguir esses passos aí no final. Olha o Nino. Vamos lá. Vamos encerrar o vídeo. Tentar dar um ataque para o Fred. Hudson. Egídio. Parece que não vai não. É isso aí galera. Um abraço a todos. E se inscreva no canal.